Olá, queridos alunos, eu sou Cíntia Kalu, professora de Sociologia, e vamos dar início aqui à aula do segundo módulo, dando continuidade no nosso livro. Relembrando um pouquinho do que temos visto em sala de aula, a Sociologia surgiu ao final do século XIX, a partir de grandes transformações provocadas pela então Revolução Industrial. O trabalho que antes era realizado por pequenas manufaturas, ele passou a acontecer de um ritmo muito acelerado, como jamais tinha visto naquela época. Com tantas transformações nas relações de trabalho e também nas relações pessoais, a Sociologia como ciência surge com o objetivo de estudar os benefícios e também os perigos das grandes urbanizações e industrialização vividas naquele contexto. Entrando para o nosso próximo tema, dando continuidade no nosso livro, o tema é a Sociologia e o Senso Comum. Todos nós somos capazes de dar opinião sobre vários assuntos, somos capazes de falar sobre a sociedade, mesmo que ainda sem estudar Sociologia. Então, todos à nossa volta, se nós sentarmos com uma roda de amigos, todos nós vamos falar sobre a sociedade, mesmo que ninguém tenha estudado Sociologia. O senso comum é a capacidade de falar sobre determinado assunto a partir do nosso repertório pessoal, experiências do dia a dia, relações de trabalho, relações familiares, cultura e outros assuntos. Porém, o senso comum não possui argumentos suficientes para sustentar uma argumentação, ou seja, para que a verdade seja considerada como verdade, há uma necessidade de comprovar através da ciência. E pensando então de uma forma simples e resumida, o senso comum formula questões sem a pretensão de comprovação. Já a ciência tem como objetivo principal levantar hipóteses que comprovam as variáveis possíveis e impossíveis de um fato. Então, sobre qualquer coisa. Então, enquanto o senso comum, ele vai pensar em vários assuntos, a ciência vem para comprovar, considerando possível ou impossível aquele fato levantado do senso comum. Isso não significa que o senso comum, como algo dispensável, de forma nenhuma. É o senso comum que vem para alimentar a pesquisa. É importante destacar que a junção de várias especialidades faz com que a investigação seja mais rica e o seu trabalho seja mais fiel à verdade absoluta. Então, é importante que várias áreas se juntam para pesquisar, para investigar sobre aquele assunto levantado, então, pelo senso comum. Vejamos alguns grandes temas que interessam a sociologia. O primeiro deles, teoria sociológica, metodológica e epistemológica. O que quer dizer esse tema? O que ele vem estudar? É o estudo das diferenças entre a sociologia e as demais ciências, os métodos de pesquisas e as características do conhecimento sociológico. O segundo tema, a sociologia da cultura e da educação. É o estudo das instituições culturais, como, por exemplo, escolas, museus, galeria de arte. Além disso, as relações de consumo e de comunicação do ambiente social também são objetos de estudo para esse grande tema da cultura e da educação. O terceiro tema, sociologia dos processos políticos e das instituições públicas. Estudos sobre as formas de representação política, cidadania, políticas públicas e relações internacionais. Então, é o como as pessoas se comportam, a sua postura frente à política, a criação de políticas públicas para atender as diversas demandas da sociedade. Ok? O quarto grande tema, relações sociais de gênero. Estudos sobre a história da participação da mulher em diferentes contextos e seus direitos na sociedade. É um tema muito atual, importante de ser discutido. Então, esse é um tema que a sociologia tem levado, tem considerado muito importante para a discussão nos dias atuais. O quinto tema, a sociologia da religião. Estudos sobre as instituições religiosas, bem como os diversos movimentos religiosos no Brasil. O Brasil é um país que tem uma diversidade religiosa muito grande. Então, aquilo que acontece no sudeste não acontece no norte, que é diferente do nordeste também. Então, é um estudo muito rico, uma vez que nós temos muito conteúdo e muitas religiões a serem estudadas e conhecidas no nosso Brasil. O sexto tema, estudos sobre a América Latina e a África Negra. O foco desses estudos é a realidade africana e latino-americana sobre o ponto de vista social, político e cultural. Agora, eu espero que tenha ficado bem claro a nossa aula de hoje e eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 8 e 9 do nosso livro. Fiquem todos em paz, um beijo grande e bons estudos! Tchau, tchau!